Eu sempre pergunto pra todo mundo que eu conheço, ou que eu tô conhecendo, né? Que escola você estudou? Eu adoro saber isso, não sei porquê, não me pergunte. Mas é porque eu acho que a escola, ela molda a pessoa. Ela faz a gente, por exemplo, se a pessoa fala assim, ah, estudei na Fadinhas Alegres, aí eu achei que era a pessoa mais lúdica. Se a pessoa fala, estudei no concreto forte, aí teve uma educação mais radical. Aí eu não sei porquê, eu acho interessante saber isso, né? Porque escola é uma coisa que sempre me tocou. É por isso que hoje eu tô aqui com três convidados muito especiais. Os professores Marcel Camargo, Ailton Dias e Carliene Geraldi. Muito obrigada por topar bater esse papo com a gente nesse mês tão especial, que é esse mês dos professores, pra vocês compartilharem as suas histórias, que não devem ser poucas. Olha só, não é só o professor que molda a vida do aluno, não. Vocês sabem disso, né? Os alunos também moldam a vida do professor. E pelo que parece, o professor Ailton, ele teve uma experiência dessas logo na sua primeira, olha a inauguração dele, a primeira aula de filosofia. Não foi isso, professor Ailton? Começa, conta isso pra gente. Imagina que eu não fui formado pra ser professor. Certo. Minha primeira escolha de filosofia foi bacharelado. E minha mãe me perguntando, meu filho, vai trabalhar fazendo o quê? Eu dizia, bom, eu vou pensar, né? Eu fui formado pra ser um pensador, então eu tinha que... E aí surgiu uma oportunidade, que um amigo meu tava saindo da cidade, ia mudar, falou comigo, ó, escola tal, vai contratar um professor. Eu fui lá na escola pra conversar com a diretora, ela gostou de mim e tal. E aí aconteceu, primeiro dia de aula, e eu fui sorteado pra ir pro primeiro, sexto ano. Um garoto de 11 anos me olhou e falou, você é quem? Ih! E aí pra um filósofo recém-formado, a pergunta mais existencial da vida, né? Quem é você? Recolhi o pouco de força que eu tinha e falei, eu sou professor, garoto. E ele falou assim, de quê? De filosofia. E ele olhou bem pra mim, assim, como quem queria mesmo me desmontar e falou, isso estudo o quê? Naquela hora o moleque realmente conseguiu me desconstruir. Porque imagina, eu vindo da universidade, filósofo, recém-formado, eu disse pra ele, calma. Calma. Vamos entrar e vamos descobrir isso juntos. Ih! Isso era... E eu fui literal, né? Porque eu realmente... Gente, melhor resposta. Eu não tinha o que fazer. Lógico, vamos descobrir. Já chamou. Já chamei pra cá. Eu adoraria. Eu, aluna, eu já ia roubar. Gostei dele, eu ia. Às vezes, o desafio na educação não vem só dos alunos, viu? Tem hora que o desafio também é com os pais, com toda a organização da escola. É um pacotão. Aí o professor Marcel, que tá aqui com a gente, ele tem uma história sobre isso. Bem interessante. Tudo bom, Marcel? Conta pra gente. Então, eu tenho duas histórias. Então, a primeira, eu fui contratado pra dar aula em um colégio fora da minha cidade. E língua portuguesa tem três frentes. Gramática, literatura e redação. Sim. E eu, supostamente, fui contratado pra dar aula de gramática. E fui, da minha primeira aula. Daí eu entrei na sala de aula. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou novo professor e tal. Fiz aquela luz maravilhosa. E daí eu comecei, né, a falar. Eu olhei. Sabe aquela aluna que senta na primeira carteira que é perfeita? Sei. Ela tem o caderno perfeito, a nota perfeita, o comportamento perfeito. E ela olhava esquisito. Eu era o oposto. Ela olhava esquisito. Eu falei, meu Deus, tem alguém errado. Porque é aluna perfeita, me olhando esquisito, mas fui. Daí eu terminei minha aula, pleno, achando que eu tava falando. Daí eu tô saindo. Uma aluna debochada, tipo a Tati sua, de uma escolinha. Professor, o senhor não vai dar uma redação pra gente fazer como lição de casa? Falei, não, o seu professor de redação vai te dar isso. Sim, sim. O senhor é o nosso professor de redação. Eu fui contratado pra dar aula de redação. Eu dei aula de gramática. O pior é que quando ela fala, quando eu fico nervoso, é uma lástima. Eu me perco. Eu falei, não, eu não gosto de dar aula de redação. E teve outra, também, que eu tirei pouquíssimo. E eu fui contratado, acho que era sexto ano. E me avisaram, olha, os pais daquela escola, eles são críticos. E eu entrei, e um aluno muito indisciplinado. E eu dei o sermãozinho básico. Pode ser filho do prefeito, pode ser filho do juiz, pode ser filho do papa. E não sei o quê. Daí o menininho do lado falou, não, mas ele é filho do diretor. Eu faleci por dentro, mas eu virei e falei, pode ser filho do diretor. Durei pouco. Em ambos os casos. Essas histórias mais marcantes, né? Sei. A vida é eterna mutação. Eu acredito só nisso, né? Crianças e adolescentes, gente, parece que já nascem, assim, com o time certinho da comédia. E aqui a professora Carly, né, já passou por algo assim, né? Pode até contar pra gente, né, Carly? Meu primeiro emprego também, ali na minha escolinha, tinha uma turminha de educação infantil. E aí um dia eu falando sobre profissões. E aí depois eu falar sobre várias profissões, um aluno vira e fala, mas e você, trabalha com o quê? Eu disse assim, ué, a tia Carly trabalha aqui nessa escola, sou professora de vocês. O meu aluno me vira e fala, e você ganha pra fazer isso? Essas crianças são incríveis, né? Elas já chegam com esses questionamentos que deixam a gente sem palavras. E o que é mais incrível é que por trás de toda essa leveza, tem histórias que tocam lá no fundo, que mostram o quanto o papel do professor é transformador. Professora Carly, eu sei que você tem uma história dessas também, né? Sim, sim, era um terceiro ano. Daí eu chego na sala, um garoto enorme. Olhou, qual é a professora? Aí eu já tremi na base, sabe? No outro dia, ele falou pra mim assim, a outra professora saiu daqui. Daí eu olhei assim, ele falou, você sabe por quê? Falei, não, não sei não. Ah, porque aqui é a gente que manda, tá ligada? Pegou o papo, falei, pegou o papo você. Ih, a criança já recolha. Aí ele já, tamo junto ou não tamo? Aí ele me olhou, qual é a professora? Qual é, tamo junto ou não tamo? Aí, beleza, beleza. Eu trouxe esse menino pra perto de mim. Você começou a falar a língua dele. Isso aí, eu comecei na linguagem dele. Peguei no pé dele no sentido de, cara, olha, você é inteligente. E realmente, o garoto era inteligente. Então eu acho que a gente tem que canalizar isso da forma certa. E eu acho que eu consegui fazer isso. Nas provas, o garoto deu um show. O dia de entregar o resultado era no sábado. E aí na sexta eu falei pra ele assim, Amanhã você vem buscar o resultado? Ele falou, não. Eu falei, por quê? Eu não, professora. Minha mãe vai me arrebentar. Minha mãe vai fazer isso, vai fazer aquilo. Vai falar, vai brigar. No outro dia, sábado de manhã, realmente, eu não imaginei que ele fosse. De repente, me entra a mãe dele e ele atrás. Só que era outra criança. De cabeça baixa. Daí eu peguei o boletim e aí entreguei na mão dela e segurei. Aí ela me olhou e falei, então, eu quero dizer que o seu filho, o que ele quiser ser quando ele crescer, ele pode ser. E a mãe, assim, está falando do meu filho? Falei, é, estou falando do seu filho. E aí, quando acabou, tem o café pedagógico. E aí a minha diretora falou assim, Carly, o que aconteceu na sua sala? Eu não sei, acondicionado, entreguei os resultados. Por quê? Porque a mãe do fulaninho estava na ponta da escada abraçando ele, ele estava chorando. Eu acho que marcou a vida dele, mas marcou muito mais a minha vida. A hora que eu penso, eu vou chamar a mãe e eu vou falar que esse menino é isso, que esse menino é aquilo. Eu paro e penso, tá, mas vamos lá, como é a vida desse garoto? Exato. Tem uma frase de Platão que eu acho maravilhosa. Seja sempre gentil, porque você nunca sabe qual é a luta que a outra pessoa está passando. E é assim que a gente encerra esse momento, que além de muitas risadas, também trouxe aquela emoção que toca fundo, né? Em nome da FTD, eu queria agradecer de coração aos professores que estiveram aqui hoje, compartilhando suas histórias e mostrando que ensinar também é muito divertido. Mas sabemos que há outras histórias por aí, vividas por professores em cada canto do Brasil. E agora nós queremos ouvir a sua. Se você é professor e tem uma história engraçada para contar, compartilhe nas redes sociais, marque arroba FTD Educação. Vamos continuar celebrando essa profissão tão importante, com ainda mais sorrisos. Feliz Dia dos Professores! Feliz Dia dos Professores!